Música Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. A Força Nacional vai atuar em obras de linhas de transmissão de energia no Pará. Os detalhes nós vamos saber com a repórter Luana Karen. Olá Luana, boa tarde mais uma vez. Olá Roberto, boa tarde novamente. Boa tarde também de novo a todos que nos acompanham pela TV NBR. Pois é, os agentes da Força Nacional vão atuar nas áreas de implantação da linha de transmissão de energia elétrica Xingu Estreito, no sudeste do Pará. A data de início da ação ainda não foi divulgada e a operação tem prazo inicial de duração de 90 dias, podendo ser prorrogada se for necessário. As equipes da Força Nacional terão a tarefa de garantir a integridade das pessoas, do patrimônio e a manutenção da ordem pública nos locais em que se desenvolvem as obras, demarcações e serviços do Ministério de Minas e Energia. A implantação dessa linha de transmissão é considerada essencial para o desenvolvimento do país. A linha tem mais de 2 mil quilômetros de extensão e vai passar pelos estados do Pará, Tocantins, Goiás e Minas Gerais. Roberto. Tá certo Luana, obrigado aí pelas informações. Em viagem à China, o presidente Michel Temer se encontrou com empresários e disse que o Brasil está de portas abertas para investimentos estrangeiros. Temer defendeu a ampliação das relações de negócios e investimentos entre os países do BRICS. O presidente Michel Temer desembarcou em Xiamen, na costa sudeste da China, para a nona cúpula do BRICS, mas, antes das reuniões, participou da abertura do Fórum Empresarial do Bloco. O presidente chinês, Xi Jinping, dispensou cerimônias e fez um discurso que soou como música para os homens de negócios. A economia mundial só vai ser retomada com a globalização e o combate ao protecionismo. Mas, para isso, os empresários defendem que o comércio e os investimentos devem ser facilitados. Na última década, o BRICS foi responsável por quase metade do crescimento econômico mundial. Mas os homens de negócios afirmam que, dentro do bloco, por mais que as trocas também tenham sido intensificadas, elas ainda não atingiram todo o potencial que pode ser alcançado. Isso porque os cinco países, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, têm juntos um mercado consumidor de 3 bilhões de pessoas. São ricos em recursos naturais e apresentam uma indústria diversificada. Mas a burocracia e a falta de padronização ainda atrapalham um maior intercâmbio. O presidente Michel Temer deu um recado claro aos investidores. O que quero enfatizar é que o Brasil está aberto aos grandes investimentos. Até porque hoje ele atravessa um período de grande modernização econômica. O setor privado, e o que quero adiantar essa observação, tem sido parceiro de primeira hora nessa injeção de vitalidade que temos aplicado no Brasil. Michel Temer também descreveu iniciativas para aperfeiçoar o ambiente de negócios no Brasil. Nós devolvemos autonomia e conferimos maior eficiência às agências regulatórias. Saneamos também empresas de grande porte, que são patrimônio de todos os brasileiros. E fizemos algo que se esperava há mais de 20 anos e não era feito. Ou seja, aprovamos a modernização da legislação trabalhista. Nós damos mais previsibilidade às relações de trabalho e, portanto, desbloqueamos nosso potencial produtivo. E depois da abertura do fórum, o presidente Michel Temer se reuniu com pesos pesados da economia brasileira, que estão no Conselho Empresarial do BRICS. O presidente da Embraer foi um deles. Nós estamos criando um grupo dentro dos BRICS para estudar aviação regional, enfim, nos cinco países, que é um tema extremamente importante. Acho que os cinco países têm mais ou menos o mesmo nível de aviação e, portanto, ali tem uma oportunidade muito boa. Nós temos mais de 60 projetos em infraestrutura que estão sendo apresentados, não só a empresários chineses, mas vão ser também apresentados a empresários indianos, sul-africanos e russos. E o Brasil quer que esses empresários venham e façam os investimentos que são fundamentais para o desenvolvimento da instituição brasileira. Fortalecer a saúde da família como modelo prioritário de atendimento. Com esse objetivo, já está valendo a nova política de atenção básica do Ministério da Saúde. Para isso, novos serviços vão ser oferecidos nas unidades de atendimento e os agentes comunitários, aqueles que fazem as visitas domiciliares, vão ganhar novas atribuições. Cuidado que bate a porta e entra em casa. Bom dia, dona Daura. Tudo bem? Tudo bem. A gente quer saber como é que a senhora está, está verificando a glicemia, anotando. Esta equipe de saúde cuida da dona Daura na casa dela. As visitas são frequentes porque dona Daura, que tem 78 anos, sofre de hipertensão e diabetes, doenças que precisam de acompanhamento. E a agente de saúde, que veio junto com uma enfermeira, faz as anotações na ficha. As medições já foram feitas no posto de saúde. E está tudo bem com dona Daura. Está tudo bem com a minha saúde. Tudo no controle, tudo certinho. E a equipe está sempre aqui? Sempre aqui. Essas meninas são doces, elas cuidam demais de mim. A partir de agora, a dona Daura não vai mais precisar ir no posto de saúde para medir a pressão e a glicose, já que a nova Política Nacional de Atenção Básica ampliou as ações dos agentes comunitários. Além de realizar as medições, podem fazer curativos na casa do paciente. É um conforto que a gente tem, que a gente não consegue num posto de saúde, antigamente pelo menos não conseguia. E agora conseguindo isso vai ser uma maravilha. Ao todo, são 329 mil agentes comunitários de saúde no país. Desse total, cerca de 129 mil já possuem qualificação como técnicos em enfermagem e estão prontos para atuar nas novas funções. Os outros 200 mil agentes vão ser capacitados pelo Ministério da Saúde em um prazo de cinco anos. Com essas novas atribuições do agente comunitário, isso vai ser um ganho para o usuário, para as famílias que são acompanhadas, porque assim, eles vão ter algo mais oferecendo essas visitas, né, para fazer esse acompanhamento na linha de cuidado desses pacientes. Poliana, que é enfermeira, foi uma das profissionais autorizadas pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal a dar curso de capacitação para mais de mil agentes comunitários nas novas funções. É uma facilidade, né, que a gente vai ter com as visitas, com a gente fazendo isso. E eu acho que os agentes têm que ser qualificados, porque eles são uma parte importante desse processo de promoção e prevenção da saúde. Eles que estão com os pacientes todos os dias nas visitas, então ele tem que ser capacitado para isso. As equipes de saúde fazem parte dos cuidados de atenção básica do governo federal. Em 2016, foram investidos mais de 17 bilhões de reais. Para 2017, a previsão é de mais de 19 bilhões de reais em investimentos, um aumento de 10,4%. Além da atuação das equipes, a nova política também vai ampliar o número de serviços oferecidos nas unidades de saúde, como pré-natal e aplicação de vacinas. O paciente também poderá optar por mais de uma unidade, o que não acontece agora. Para a dona Andréia, que está com o filho acamado e recebeu o auxílio de uma agente de saúde, as novas atribuições vão representar conforto para o paciente. Não lota o posto de saúde ou o hospital e, às vezes, as condições que a pessoa está em casa de ter que sair, de ter que precisar de alguém para levar, de carro. Esta edição termina aqui. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. A NBR, a TV do governo federal.